Música Polícia Nacional Timor-Leste Peneteli relata caso de acidente de tráfego. Nebe acontece durante fulano junho, Hamuto Katus Hida Lima Nuluresin Rua, no caso Hirakne, Maihusi Município Senuluresin Had. Sefe Interior, Departamento Trânsito Segurança Roda Viário Atual, Porta Voz Peneteli, Superintendente Antonio Dalluz, mas jornalistas hirak lhe husei conferência em prensa. Terça-feira, Loron Had, Fulan Júlio, tine rihundua de Nuluresin Tolo e a Comando Geral Caicoli Dili. Nea firma total caso de acidente de tráfego. Hamuto Katus Hida Lima Nuluresin Rua, Maihusi Município Senuluresin Had, inclui rezião administrativa especial e coxiambeno. Enquanto husei caso de acidente hirakne, caso de processo final e agitu, proseso tribunal Hamuto Tolo, se iha proseso nyalarang, iha hitunuluresin Tolo, no caso neber resolve familia Hamuto ningnuluresin sia. Iha Hamuto Atus Ida Lima Nuluresin Rua. Osi Atus Ida Lima Nuluresin Rua, osi Município Aileu, kanek Kaman Lima, kanek Torantolo, hamuto kazu hitu. Osi Ainaru, osi Ainaru, iha kazu lima, kanek Kaman Tolu, kanek Todan Rua. Osi Bawonaru, kanek Kaman Sanururesin Hitu, kanek Todan Ida, i mate Ida. Osi Bawkau, munisipu Bawkau, kanek Kaman Waluk, kanek Todan Had, hamuto kazu sanururresin Rua. Munisipu Dili, kanek Kaman Hitunuluresin Walu, kanek Todan Sanurur, mate Tulu. Ermera, kanek Kaman Sia, kanek Todan Ne, hamuto kazu sanururresin Ida. Kovalima, kanek Kaman Waluk, lote, laiha, likisa, kanek Kaman Runurresin Hada, mate Ida. Manatutu, kanek Kaman Sanurur, kanek Toran Ida, e mate Rua. Manufahe, kanek Kaman Tolu, e oikusi, kanek Kaman Dima, wikeke, kanek Kaman Rua. Kozi, obsahesan, na behihah, procesu final, hitu, e procesu bat tribunal, hamuto ktolo, se procesu, ia procesu nilar, hamuto kitu, nuresin, tolu, e resolve a familia, hamuto kazu, nenolo resinciar. Faktor, nebe kausava acidente, primero, maka, emara se, faktor emara. Segundo, faktor viekulu, katak transporte, nebe maka, usa, e faktor, dala, nomos, faktor natureza. Idenemak kaus. Alendene, transitumos prende careta estado, hamuto klima, careta privado, atus hitu, tolu nulu, no transporte público, ia atusida, nonemos prende documentos, atus lima, sanulu resinciar, no selo, nebe maksedao, selo multa, ia banco, atusida, sanulu resinciar, tolu, nola, ia declaração, ia infrator, sira. Reportagem Melania Conceção, Febreana dos Santos, Televisão Timor Pós. Janela Informação Ben-Hotu Atua ten Informação Atual Dia Clio Ketal Luhar Aneham Butang Subscribe Like Halo Komentário No Fahituta Ben-Media Sosial Hotu Music